E aí moçadinha, beleza? Tô aqui no The Hunter, no Call of the Wild Tô com um viado vermelho mítico aqui Com a pontuação de até 264 Como o diamante dele dá 251 Pode ser que dê boa, né? Se o jogo quiser me presentear com um diamante Vai que dá sorte, né? Tô aqui a 300 e poucos metros dele Vou tentar me aproximar até uns 250, por aí Vê se dá sorte de Acertar na veia do bichão Galhadona bonita do bichão Vamos abaixar aqui O vento tá a meu favor Acho que aí já Dá pra emendar o balaço no bichão Já caiu o bichão Não deu nem tempo do bichão respirar Vamos ver se aquele outro Aquele outro que tava aqui Se tá ali ainda Tá lá ainda Eu vou Vou passar pro lado de lá já Na barraca que eu tenho Pensando nisso já Aí assustei a bicharada Vamos buscar o O danadão lá Estranhei que ele caiu muito rápido Eu acertei no coração Sei lá Acertei na espinha dele Só falta da pontuação E eu ter acertado Fora do órgão vital, né? Zona de necessidade de bebida deles Daí seis as As vinte e uma e trinta Agora é dezenove e quarenta e três Vamos chegar aqui já E ver o motivo do Do viadão aí Ter caído Tão rápido assim Não, tem uma mancha de sangue boa aqui Vai, deu ouro Olha Que tiro, hein? Aí é bonito, hein? Só coração Duzentos e vinte e quarenta Ele tinha até Duzentos e sessenta e quatro, né? A pontuação É, geralmente dá a mínima Não dá muito boa Só foi um Um tiro de respeito, né? Aí Aí é bonito, né? Vamos ver a galhadona do bicho aqui Tirar uma printzinha aqui Vou botar que ser de Mizar Porque eu já tenho esse bicho aqui Achei o lendário Mas não deu o diamante Então vamos continuar Na saga aí De achar o O bichão, né? Beleza? Então tá aí registrado O mítico Deu Tinha pontuação boa Mas que mais uma vez Vou bater na trave aqui Do diamante Beleza? Então até o próximo vídeo aí Valeu, falou E até Até mais